Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, ó De hoje eu vou usar esse aparelhinho aqui Que eu mostrei pra vocês No vídeo passado Só que eu coloquei só um carregador de celular Eu não achei que ficou muito legal, não Porque celular, qualquer coisa, dá pra carregar ele Eu vou usar hoje um cortador de cabelo Aqui, ó Vou cortar meu cabelo hoje Usando aqui, ó A minha moto O vídeo vai ser curtinho, rapidinho Eu vou cortar meu cabelo Usando a moto, super cível aqui Mostrando pra vocês, adaptado aqui Vou colocar Já liguei Já funcionou o barulho Tá aqui, ó Ligado na moto, não tem mais nenhum cabo aí E vamos cortar o cabelo, hein Deixa eu posicionar a câmera aqui E vamos lá Direto aqui da moto E vamos ver se funciona mesmo, hein Peraí, mas antes de você cortar o cabelo Não, vai sair mesmo Ó Tchau, tchau, tchau 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 É isso aí galera Tá dando muito certo aqui Cortando o cabelo Usando A minha moto A eletricidade da minha moto 110 volts aqui Mostrando pra vocês que realmente Esse aparelho funciona Eu vou continuar aqui Vamos lá E aí 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 Depois vai no espelho. Você também vai até para ir no vídeo aqui, ó. Você também vai até para ir no vídeo aqui. É isso aí, galera. Cabelo cortadinho aqui. Depois vou dar um retoque ali no espelho. Para ficar legal, fazer o pezinho. E só para mostrar para vocês com o adaptador aqui, ó. Da moto, funciona. Belezura. Deixa like aí no vídeo. Se inscreva no canal se for inscrito. Deixe seus comentários. Se vocês quiserem que eu use um outro aparelho. Deixa eu ligar aqui para o barulho. Se quiser que eu use algum outro aparelho ali, deixe na descrição aí, ó. Ah, eu quero que você use, sei lá. Toca qualquer aparelho aí. Deixe, né? Que eu vou ver se realmente aqui a minha moto suporta rodar. Eu coloco. Se não, eu vou falar por que eu não coloco. Mas deixa aí nos comentários aí. Alguma coisa que você quer que eu ligo. aqui na minha moto. Para tomar 110 vozes aqui na minha moto. É isso aí, galera. Fiquei quitando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. Obrigado.